No caso do setor de bens industriais ali, a gente está bem positivo em relação a Randon, né? Acho que Randon vem surfando uma onda bem forte aí do agro e principalmente do e-commerce que vem crescendo no Brasil. A gente acredita que os investimentos em infraestrutura que devem seguir acontecendo no país aí, graças a marcos regulatórios que vêm impulsionando aí bastante a nossa economia, eles podem ser motores importantes para a empresa conseguir aumentar o volume de, tanto de autopeças que ela vende ali, quanto de implementos rodoviários. Eu não sei se todo mundo sabe, mas muita gente acredita que não saiba, né? Quando fala de Randon, acho que Randon faz caminhão e Randon não faz caminhão, né, Romulo? É isso, é implemento. Randon faz implementos rodoviários. A parte da carga, exatamente. A Randon faz a parte do reboque, né? A parte que vai atrás, que é, vamos dizer assim, a carreta que vai no caminhão, que fica acoplada ali. É claro, ela vende muita carreta para montadora, então quando você vai comprar o caminhão na montadora, você acha que está comprando o caminhão da Randon, mas a gente sabe que quem puxa não é a Randon, ela faz só a parte de trás. Então a gente está com um preço-alvo em Randon de R$18,50, e hoje ela está sendo negociada ali na faixa dos R$13,75, caiu bastante nos últimos dias, inclusive, e um potencial de upside de quase 35%. A gente acredita que Randon tende a ser muito beneficiada. Acho que é isso, se você quiser saber mais, dê o relatório, né? É claro, e veja o vídeo, né? Vê o vídeo, tem o vídeo lá. Beleza, e você, Romulo? Passa o mouse para ele aí. Vou passar. Tá, eu vou falar aqui um pouquinho do setor de transporte, né? Que a gente divide exatamente entre o setor aéreo e o de locadora de veículos. Começar aqui com o setor aéreo. O setor aéreo a gente está com uma visão pessimista, né? Como você falou, não vou dar muito spoiler aí para o pessoal também olhar o vídeo, o relatório. Mas é basicamente por conta da mudança do comportamento ali do passageiro corporativo, né? A gente acha que as empresas vão buscar uma forma de reduzir a sua despesa com viagem, né? E uma das formas das empresas reduzirem é justamente usar o Zoom, o Skype e essas coisas, né? Sim. Então a gente acha que o preço das passagens vão ser reduzidos, né? Os passageiros tendem a ser mais a lazer e a gente sabe que o passageiro a lazer é mais sensível a preço, né? Então é por isso que a gente está com uma visão mais pessimista para o setor, né? E aí a gente tem, a gente viu o potencial até de escolha, nesse caso é a de downside, né? De desvalorização da Azul, porque andou bastante nas últimas semanas por conta da compra da Latam, né? Está uma coisa ainda muito incerta, a gente acha que não vai ser uma operação fácil. A Latam está em recuperação judicial lá fora, né? Não quer vender a operação no Brasil, que representa 50% da operação dela. Então a gente está com uma visão pessimista aí para o setor aéreo, tá? Fala para o pessoal que dá para fazer dinheiro com isso também, né? É, também dá, dá para você operar vendida, né? Isso aí daqui a pouco também é uma coisa até boa para ensinar o pessoal de casa, depois é como operar vendida. Ah, mas aqui só para o pessoal apontar que é importante, aqui é a que tem mais downside, tá mais pessimista, que é uma indicação de venda. Exatamente, isso aí. Aqui, na verdade, é onde o cara ganharia mais dinheiro entrando vendido. Exatamente, as duas estão, a gente está com uma reclamação de venda, né? Mas a Azul a gente acha que tem maior potencial de correção de preço, né? Vamos botar assim. E no setor de locadora de veículo, a gente tem a escolha movida, né? A gente fez um podcast aqui, foi até o primeiro que a gente fez, que a gente falou um pouco do setor, né? E a gente acredita o quê? Que o setor ainda tem muito potencial de crescimento, né? Tem muita avenida de crescimento, né? Tanto por ser um setor em consolidação, ou seja, tem muita locadora no Brasil. A gente sabe que as locadoras pequenas, elas não conseguem competir com as locadoras grandes, porque nesse business a escala é muito relevante, né? E as locadoras pequenas não conseguem ter escala e, consequentemente, ali o desconto para comprar os veículos, né? E a gente acha que também é um setor pouco penetrado, ou seja, poucas pessoas conhecem ou utilizaram esse serviço no Brasil, né? E também tem toda a questão de mudança de comportamento do consumidor. Ou seja, as novas gerações, né? Eu até brinquei no vídeo que, antigamente, a gente fazia 18 anos, as pessoas... Todo mundo queria ter alguma coisa, né? É, queria ganhar o carro. Hoje em dia as pessoas querem viajar, fazer intercâmbio, né? Focar mais em experiência. Então, acho que essa mudança do comportamento do consumidor, eu acho que já aconteceu e eu acho que tende a acelerar isso, né? Acho que a pandemia, no setor, ela acelerou novas tendências, né? Antecipou novas tendências, e é por isso que eu estou com uma visão, o que a gente, né? Está com uma visão otimista para o setor. E aí, a escolha genial é a movida, porque se você olhar ali até pelo múltiplo, né? PI, né? Preço sob lucro, é a empresa mais barata do setor, né? Vale dizer que todas as empresas são muito boas do setor. Muito boas, exatamente. É, o setor... A gente acha que o setor inteiro vai crescer de locação de veículo, né? É, que está bem otimista, né? Eu acho que a gente está bastante otimista com o setor. Tem muitas oportunidades, tanto no aluguel de pessoa física, tanto na gestão terceirização de frota, consolidação do setor. Então, acho que a gente está muito animado com o setor e a gente escolhe a movida justamente por ser a empresa mais barata e que a gente acredita que tem o maior potencial de valorização, né? O nosso preço de alvo está em 23,20. Então, tem potencial de mais de 25% aí para atingir o nosso preço.